Então a frequência do dinheiro é alegria. Quanto dinheiro você tem na sua conta? Quanto dinheiro você ganha por mês? Aí a pergunta está relacionada, o quanto você está se divertindo com aquilo que você faz? Qual é a frequência da prosperidade? A frequência do dinheiro está relacionado ao nosso entusiasmo, a harmonia, está relacionado à paz. Por que quem ganha dinheiro fica ansioso, fica preocupado? Quem tem dinheiro, tem desequilíbrio, está ansioso, está deprimido? Não! Então faz sentido, né? Vai fazer sentido, vai fazer muito sentido quando você aprender todos os conceitos. O segredo para cocriar então a riqueza está relacionado à frequência que eu estou vibrando. Se eu acho que ganhar mil reais é fácil, vamos por que você trabalhe com vendas. Você percebeu que você sempre faz os mesmos resultados? Que você no final do mês, você sempre está faturando mais ou menos igual? Ou então, se você tem um negócio, um negócio, uma empresa, uma loja, percebeu que a empresa mais ou menos fatura a mesma coisa todos os meses? E o que a empresa fatura é o quê? É aquilo que você sabe que é garantido para faturar. Então, o dinheiro, a riqueza e abundância está relacionado à tua frequência dominante. Frequência dominante é aquilo que predomina em mim. Alguns de vocês devem pensar o seguinte, não, mas é porque eu sou positivo, eu vibro a alegria. Quantos minutos por dia? Quantos dias na semana? Predominante é todos os dias. Predominantemente quem você é. Qual é a tua essência? Qual é teu todo? E se você somar quanto tempo do dia você está em frequência positiva, em frequência de alegria, em frequência de confiança, e quanto do dia você está na frequência da escassez, é disso que eu estou falando. O dinheiro que você recebe está relacionado à tua frequência dominante. Elaine, o que é frequência? Eu decodifiquei um estudo para o mundo, o estudo sobre frequência vibracional, e fui decodificando com base em leituras de mais de dois mil livros. Isso há seis anos atrás, quando eu começo esses estudos. Esses estudos não existem no Brasil. Eu até conto para todo mundo, né? Por não ser fluente na época, como que eu traduzia o ensinamento? No Google Tradutor, gente. Eu demorava uma semana inteira para traduzir um artigo do inglês para o português para poder ler. E eu fui aprendendo esse conteúdo, fui ensinando nos meus cursos. Meu primeiro curso que eu ensino e que é focado em frequência vibracional é o Power Mind Quântico. Todo esse estudo compilado, estudado e decodificado. Então, o teu estado vibracional, a frequência que você predomina, que é dominante em você, você pode ser positivo? Pode! Vou explicar como é que era, como é que eu era, quando eu estava em depressão suicida. Eu acordava de manhã, e como eu havia lido muitos livros e estudado muito sobre a mente humana, desde os meus 16 anos de idade, eu sou fascinada pelo estudo da mente, eu entendia que tinha que ser positiva. E eu estava lá, numa escassez total, passando fome e depressão. E eu acordava de manhã e eu dizia, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou amada. Ok. E eu fazia aquela meditação de 5 ou de 10 minutos. E o restante do dia inteiro, eu estava nervosa, eu estava desequilibrada, eu estava angustiada, eu estava vibrando na culpa, na vingança. Mas nenhum treinamento sobre a face da terra, nenhum curso, nenhum livro, até então havia ensinado isso, que eu descobri sozinha, decodifiquei, criei os meus próprios treinamentos, criei os meus próprios livros, que são bestsellers nacionais, DNA milionário e DNA da cocriação. E trouxe esse estudo compilado e decodificado para o mundo. E eu fiquei lá, nesse processo de depressão, durante 5 anos. Porque esse estudo, esse conhecimento, não estava em nenhum livro. Os livros diziam, tem que pensar positivo. E eu pensava. Se eu pensava positivo, por que a minha vida piorava? Onde estava a sua resposta? Quanto mais eu pensava positivo, mais a minha vida piorava, mais problemas financeiros eu tinha, mais dívidas, mais contas, mais dificuldade sozinha com os meus filhos pequenos. Aonde estava a resposta? A resposta até então, ela não existia. Não se falava sobre frequência. Não existia um único artigo, um único conteúdo nas redes sociais, nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso. Porque se existisse, gente, eu mesma teria estudado por esse caminho, mas não existia. Eu precisava traduzir o conteúdo em espanhol, em francês, em inglês, para poder entender o que era frequência, o que era energia. Se existia lá, lá em 2014, lá em 2013, quando eu começo a decodificar esses estudos, se existisse alguém que falasse sobre isso, eu não acessava essa pessoa. Ela não estava no meu campo, eu não conhecia ela. Porque talvez vocês vão dizer, ah, mas tal pessoa já falava sobre isso. Que bom! E você estudou com ela? Porque quando eu estava lá, eu não conhecia ela. Hoje eu entendo por que eu passei por tudo isso. Porque meu trabalho... O que eu faço, gente? O que eu sou? Eu sou uma treinadora mental. O que é um treinador mental? Especialista em frequência vibracional. É o treinador. É a pessoa que ajuda as pessoas a aumentarem sua frequência vibracional. Então, através do campo eletromagnético, vocês vão entender exatamente o que é que eu estou falando. Que é aquilo que você vibra, o que retorna para vocês. Se todos os livros... Poder do Subconsciente, eu sei de cor, eu acho. Joseph Murphy. Eu sei praticamente de cor esse livro de tanto que eu já li. Para quem não conhece a minha história, com 16 anos de idade, eu li Lauro Trevisan, O Poder Infinito da Mente. Então, eu já tinha total conhecimento sobre a mente humana. Já tinha feito treinamento de programação neurolinguística, enfim. Já tinha muito, muito treinamento. Mas como? Como que mesmo tendo todas essas formações, como que eu estava vivendo o caos? A miséria, a escassez, o suicídio, a depressão. Onde estavam essas respostas? Porque o que me manteve viva era de lá no fundo. Algo dentro de mim sabia que o caminho era esse. Eu acredito no poder do pensamento positivo. Mas o que eu estou fazendo de errado? Essa era a minha pergunta. Qual a pergunta que você faz para você todos os dias? Essa pergunta determina para onde você está indo. A minha pergunta era, o que eu estou fazendo de errado? E o campo é exatamente a vibração que eu emano. Ok, mas então você é positivo, porque você acordou de manhã e você pensou positivo. Qual era o livro que ia me explicar, gente? Isso, eu fui lendo. Para chegar nesse estudo, eu li mais de dois mil livros. Já contei isso muitas vezes. Às vezes eu li um livro em um dia. De manhã à noite, não encontrei respostas. Vai para o outro. Não encontrei respostas. Uma frase nesse livro fez sentido, ok? Juntei uma coisa. Entendi essa. Entendi essa. E eu fui realmente compilando tudo isso. Entendendo como nós funcionamos. E aí eu entendo que a frequência que eu emano sobre dinheiro, por exemplo, ela é uma soma. Qual é a sua frequência predominante? Ela é a soma daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto, da forma como eu me comporto. Vamos analisar a Elaine. Elaine acordava de manhã e falava o quê? Eu sou próspera. Estava lá durante dez minutos falando sobre eu sou próspera, eu sou positiva. E eu tenho mais 23 horas e 50 minutos do dia, no qual eu estava completamente angustiada, vibrando na escassez, que eu não ia conseguir colocar comida em cima da mesa para as crianças, que eu não ia conseguir pagar as contas, que as coisas estavam cada vez pior, que alguém fez uma cumba para mim. Quem se identifica? Não, fizeram uma cumba para mim. É lógico que alguém me fez o mal. Alguém quer me prejudicar, alguém fez uma cumba, porque aqui tem algum trabalho feito. Não é isso que a gente pensa? Por quê? Porque o problema está lá fora, não é eu. Por quê? Porque eu dou ao outro o poder sobre a minha própria vida. Quando? Quando eu não conheço, quando eu não sei qual é o meu poder. Qual é o meu poder como co-criador da realidade, como filho de Deus? Como ser humano? Dentro das leis cósmicas, universo? Por que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? Dinheiro é para os escolhidos? Prosperidade para quem nasceu rico? É para... É sorte. Eu fico imaginando a sorte da seguinte maneira. Imagina uma maternidade. Uma maternidade com dez bebês, tá? Nasceram hoje. Deus vai na maternidade e diz. Hum, que criança linda. Vai ser rica. Nossa, que bebê horroroso. Vai ser pobre. Isso é sorte. É alguém que chegou na maternidade e terminou. Você vai ser pobre. Você vai ser rico. É nessa historinha para boi dormir que você acredita? No mínimo é. Quando você entrega o teu poder lá fora. É o campo que reverbera ao nosso redor. Esse campo, ele pode ter 3, 4, 5 metros de acordo com a frequência em que eu estou vibrando. Com a elevação da minha frequência vibracional. O foco do ativar dinheiro é você entender exatamente a frequência que você está vibrando. Porque qual era o meu discurso? Meu discurso era, eu sou positiva. E quando eu li um livro, eu ficava mais nervosa ainda. Porque eu disse, eu estou fazendo isso tudo. Eu estou fazendo isso tudo. Como que eu não tenho resultado? Porque aí, eu realmente entendi que eu acordava de manhã e durante 5 minutos, eu estava pensando positivo e durante 23 horas e 50 minutos, eu estava na frequência contrária. É como se fosse um pêndulo, né? Eu estava me comportando, eu estava sentindo angústia, sentindo culpa, sentindo escassez, sentindo falta, sentindo miserabilidade, sendo vítima da vida. Mas eu não sabia que aquilo, aquilo determinava quem eu ia ser. Porque essa informação não estava em nenhum livro. Essa informação até então não havia sido ensinada. E algumas pessoas falam, por exemplo, assim ó, vamos falar do segredo. É... Quantas pessoas falam mal do segredo? Ah, porque o segredo é uma porcaria. Porque o segredo parece conto de fadas, parece milagre. Quem já falou mal do livro ou do filme O Segredo? Vou te contar uma coisa hoje, que você vai dormir hoje à noite e você vai falar. Ronda Barney, a autora do segredo. Gratidão pela sua vida. Napoleon Hill, que escreveu as leis do sucesso, tantos livros do Napoleon Hill, Joseph Murphy. Quem nunca leu, né, Poder do Subconsciente, você vai entender porque que lá o que você está aprendendo hoje, em 2020, não estava escrito. Eu falei pra minha equipe essa semana. Vocês se dão conta que hoje você chega numa livraria e você compra o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy? Você se deu conta que você compra um livro de Napoleon Hill? Quantos anos eles morreram? Quantos anos? Você se deu conta que eu vou morrer? Eu vou encarnar de novo, se essa for a tua crença? E o meu livro vai estar sendo vendido nas livrarias? Que demais, né? Que incrível. Mas por que que o segredo fala sobre o pensamento? Que o grande segredo, o segredo do universo é o pensamento. Porque nem Napoleão Hill, nem Joseph Murphy, nem todos os grandes mestres que vieram tentando nos ensinar, nem Jesus Cristo conseguiu e era a função dele na terra. O que Jesus Cristo veio fazer, né? O que que ele veio nos ensinar? Nem, nem a Ronda tinha autorização espiritual. Não tinha autorização para revelar esse ensinamento todo. Por que, gente? Cara, é muito incrível, é muito inteligente, é muito benevolente, é muito perfeito. É lógico, se a Ronda, autora do livro Segredo, se Napoleão Hill ensina o que eu estou ensinando, porque a Ronda vem e explica algo de uma forma tão simples como um milagre. E o que que as pessoas querem? As pessoas querem um milagre. As pessoas querem, gente, isso. E é por isso que o segredo se tornou um grande fenômeno no planeta inteiro. E a partir do momento que o livro Segredo da Ronda Burnie foi traduzido em muitos idiomas, cada pessoa que lia ia aumentando a frequência do planeta. Cada pessoa que lia em algum nível dentro dela, ela se tornava mais positiva. Por mais que aquele cheque, que aquele carro, que aquela mansão que o filme fala, não estava na garagem dela. Mas as pessoas se tornaram mais positivas. E o que foi acontecendo com o planeta? Porque as pessoas agora têm consciência para entender. Se a Ronda, se a Ronda sou eu. E naquele livro, O Lugar do Segredo, lá em 2007, se eu não me engano. Lá em 2007, é lançado DNA Milionário. O que que aconteceria, gente? Nada. Há algumas milhares de pessoas comprariam o livro. Por que que milhões e bilhões de pessoas compraram o Segredo da Ronda? Porque era mágica. E as pessoas querem mágica. As pessoas querem fechar o olho e pensar e ter um carro na garagem quando acordar. Mas a vida não é assim. Mas o fato de você ter acreditado que era, fez com que bilhões de pessoas comprassem o livro. E na verdade, é assim. Mas você tem que ter consciência. Porque pessoas com frequência elevada pensam e criam um carro na garagem no dia seguinte, sim. Mas não miserável. Não uma pessoa miserável. Não uma pessoa pobre. Não uma pessoa angustiada. Não uma pessoa que julga, que condena, que fala mal dos outros o dia todo. Tem que ter a sua atenção e traje, todas mais elas se digamos que essas das! Então isso aqui, só tornar animados. Tem que ter senador da próxima área! ani crater desa! Tem que ver, ap�os ouviamos.